Eee... Tá querendo se aposentar? É mais fácil você morrer antes do que se aposentar, camarada! Os aposentados no Brasil estão fodidos! Sim, porque segundo a nova lei... É de 65 pra frente! Muitos, muitos vão até morrer, mas não chegam! Porque depois dos 65, vai até 100 anos pra se aposentar! E com 100 anos, vai tomar... Não chega um palavrão! Porque se você se aposentar agora, você não consegue! Você não vai conseguir se aposentar só com 80 anos pra frente! E muitos, muitos vão morrer antes do tempo! Você já viu um velho com 80 anos gastar o dinheiro dele no quê? Só se for com doença! Não vai desfrutar com nada! Mas eu... Eu acho que nem eu vou me aposentar! Se inscreva no canal! E... Se foda o resto! Tchau! Tchau!